Fala galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso Gradius e Python, a gente deixou assim, vizinha, as estrelas, novinha, se movimentando, agora a gente vai criar alguns inimigos, chamar ele aqui de Spin, vai ser Spin A e B né, vão ser duas baterias de inimigos aí, a gente vem aqui em Eventos, vamos chamar esses inimigos aqui, em tempos diferentes, colocar aqui com 50, 1300, 2200, e é isso aí, só para começar aqui, vizinha, quando o nosso Timer estiver nesses tempos aí, a gente vai chamar os nossos inimigos, vamos chamar os Spin, porque eles ficam girando né, vou criar a função aqui, Enemy, Underline Spin, a gente vai receber os parâmetros ali de tempo né, chamar de Time Show, vai gerar um vetor para a gente, de três posições agora, vamos criar uma variável aqui, temporária, velocidade, começando com 10, e quando o tempo for exatamente o tempo escolhido, o primeiro ali que é 50 né, Show, Timer Show 0, ou se o tempo for igual ao segundo, ao Timer Show 1, ou se o nosso contador aí, tiver no Timer Show 2, belezinha, 50, 1300, 2,200. Beleza, toda vez que chegar nesse tempo, a gente vai gerar os inimigos, o número dele aqui, vão ser 10 por bateria, vamos criar aqui os vetores de 10, vamos criar o Spin B também, a mesma coisa, vamos estar criando objetos, as coordenadas do nosso inimigo, a imagem, ele vai nascer lá na frente né, no IDEF, e a gente vai estar empurrando eles para frente, em 100 pixels, de 100 em 100, então vai fazer uma fileira né, de inimigos, eles tem três animações, embaixo eu vou fazer a mesma coisa para o Spin B, só que aí eu vou mandar ele três telas para trás, então primeiro vai vir a primeira bateria, depois vai vir a segunda, né, e eu vou colocar eles embaixo também, o B, vai ser em 480, então, a primeira bateria vai nascer em cima, a segunda vai nascer embaixo, belezinha, vamos criar variáveis aqui para estar guardando a direção deles, primeiro para o A, ele vai estar recebendo a velocidade invertida, ou seja, ele vai estar voltando né, a mesma coisa para o B, todos vão estar voltando para trás aí, beleza, agora aqui embaixo, a gente vai estar movimentando eles né, de acordo com o número máximo de inimigos, vou começar aqui pelo A, são 10 né, a posição X dele estiver entre 200 e 700, eu vou querer que ele faça um movimento diferente, eu vou querer que ele desça, para o B eu vou querer que ele suba, então beleza, ele vai estar descendo em 3 pixels, e aqui, ele vai estar voltando para trás, conforme o que tem no gear né, na direção, menos 10 né, deixa eu colar o resto do código aqui, belezinha, se ele estiver na área da tela, entre menos W e o comprimento, a mesma coisa para a altura né, entre menos H e a altura, eu vou querer que ele seja exibido né, ou também eu vou chamar a função Tile Seq, ele vai estar sendo animado, conforme as imagens que tem lá, e aqui embaixo, eu vou destruir eles, quando eles terminaram de se apresentar né, quando ele estiver lá na frente, belezinha, vamos fazer um teste para ver, está aí a bateria de 10 objetos, 10 inimigos né, joia joia, bem simples né, são esses, aqui, são esses 3 objetos aqui, eles vão ficar se trocando, e dá a impressão de que eles estão girando, mas ele só está mostrando do meio, depois o da frente, gira um pouquinho, o de trás gira um pouquinho, e aí vai repetindo, belezinha, festar de novo, joia joia, bom, agora a gente vai colar a bateria B, praticamente a mesma coisa, ele só vai se comportar, de forma invertida né, ao invés dele descer, ele vai subir, e é isso aí, aqui a gente muda tudo para B, quando chegar nos 200 e 700, ele vai ficar descendo, aqui ele vai ficar subindo, belezinha, vamos testar para ver, primeira bateria, segunda bateria, joia joia, 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 também quando estiver em 1300, né, eles vão voltar outra vez, agora, segunda bateria, segunda bateria, deixa eu ver o próximo tempo aqui, 2 e 200, agora, é isso aí, é isso aí, bom, agora a gente vai criar, os nossos próximos inimigos aí, criar os speeders, esses nomes aqui, eu que estou dando, não tem nada a ver, beleza, a gente cria aqui a função, vou chamar de enemy speeder, ela também vai ser por tempo, tudo aqui é por tempo, né, deixa eu criar a função aqui, enemy speeder, ele vai receber também o timer show, pode ver que eu posso usar o mesmo nome para a função aqui, né, não vai alterar em nada, e a mesma coisa, vai ser o primeiro tempo, 0, 1, 2 e 3, né, vou colocar um tempo a mais aqui, para a gente poder estar controlando a hora em que o objeto vai ser exibido, 350, 1, e 700, 3, 1, e 5, e 7, e 7, e 7, e 7, e 7, isso aí é de acordo com o que a pessoa programar, né, desejar lá no jogo, não precisa ser esse padrão aí não, belezinha, a gente vai gerar os objetos aqui, se eles forem menor que 2, né, 0, 1 e 2, eles vão aparecer em cima, se for acima de 2, eles vão aparecer embaixo, coloquei ali, acima de 2 vezes 450, eles também vão estar aparecendo um pouco para trás, belezinha, aqui eu vou separar 2, né, o Speeder 4, eu vou fazer um sorteio, para saber se ele vai ser vermelho ou branco, né, vermelho é quando a gente destrói e aparece um Power Up, então, já vamos deixar preparado aí, para quando a gente for fazer os Power Up, a gente já tem uma referência, a posição dele é a posição original, mais 446, se for sorteado 1, se for 0, ele continua sendo branco, já o de baixo, o 2, ele vai ser vermelho mesmo, não tem sorteio não, belezinha, senão o pessoal não vai ter como catar armas, né, 14,53, é a posição dele lá nas fotos, colocar a velocidade aqui com 4, eles vão vir um pouquinho mais devagar, belezinha, vão estar dando movimentos para ele, se caso ele for menor que 80, ele vai descer, a mesma coisa para quando for maior que 2, né, são 6 objetos, os 3 primeiros vão estar embaixo, os 3 primeiros vão estar em cima, então, é 250 a mais, mesma coisa aqui, quando ele passou de 250, ele vai subir, mais os 250 ali, e é isso aí, aqui embaixo, se o SupDal for verdadeiro, ele desce, se for falso, ele sobe, né, Y menos igual a 1, posição X vai estar recebendo a velocidade, vai estar voltando para trás, e se ele estiver na área, ele vai ser exibido, e vai ser animado, aqui eu vou colocar um 10 animação, para ir um pouquinho mais rápido, ok, os speeders são esses aqui, esses são os vermelhos, belezinha, bom, depois que eles passarem da tela, eu vou pedir para eles serem destruídos, a gente economiza memória assim, ok, não tem problema manter eles no jogo, porque os computadores modernos, tem bastante memória, mas é uma boa prática, então beleza, se ele passar a posição X dele, for menor do que o seu tamanho, né, passou ali do palco para trás, eu vou apagar ali com o pop, speeder.pop, vou dar um break, para poder começar a leitura outra vez, né, que ele vai modificar o valor, então pode dar algum erro, então a gente põe o break, 350, 1700, 3500, vamos ver, 350, joia, joia, está aí os nossos speeders, eles ficam girando, né, e eles sobem e descem, 1700, está aí, a segunda bateria, a gente pode ver, que tem os três primeiros em cima, e os próximos, bem embaixo, isso aí também é a gosto, pessoal, pode alterar, 3.000, né, são os próximos, a gente vê o vermelhinho, que é o segundo, ele é fixo, e o de baixo, ele é seletivo, uma hora ele vem vermelho, então, olha, não, até agora, é isso aí, agora o próximo, 5.700, por enquanto, eu vou mostrar só isso, quem gostou, dá um like, e até a próxima, a gente vai continuar o jovinho, vamos criar mais personagens, ok, aí, apareceram, já é, já é, sortiu ali um vermelho, quem gostou, dá um like, e até a próxima, galera, valeu, e até a próxima,